Olá, vamos falar sobre Harry Styles de novo. Vim aqui por causa do vídeo de ontem, eu percebi que deu muita confusão, talvez eu tenha me expressado mal, talvez não, talvez tenha sido entendimento, mas realmente foi até mais do que eu esperava em relação à compreensão e o pessoal repassando essa informação e tal, então eu vim aqui para falar para vocês, tem gente que fala assim, não, você não explicou direito, você fez errado, se eu fiz errado, desculpem, mas talvez tenha sido o problema mesmo de compreensão, então vamos a alguns esclarecimentos que eu acho que são válidos aqui. Primeiramente, eu expliquei que ele desistiu, ah, Flash, mas por que você não usou cancelão, então cancelou? Olha, se eu, eu digo para você que cancelou, e aí ele marca o show 2023, você vai dizer para mim, ah, mas você falou que cancelou, entendeu? Então assim, cá entre nós, o show é cancelado, porque ele não vai remarcar tão cedo, mas ele pode vir, claro que ele pode vir, é um artista que tem o número um hoje, no pop, eu acho que ele é o número um, o Ader Mello Sugar está estourado, né, então assim, ele pode marcar lá na frente, ou eu acho até que vai marcar, imagina o que vai ter de gente indo em cima dele, produtora e tal, eu acho que ele marca, mas assim, esses shows de outubro, ele desistiu de remarcar, então assim, é o que eu falei, desistiu de remarcar, tá, então foi adiado, então foi cancelado, talvez eu me tenha me expressado bem, eu quis ser didático o mais, mais didático possível, tá, e eu não usei o cancelado, porque se, é cancelado, mas assim, ele marca em 2025, pô, mas você falou que estava cancelado, não, cancelado agora, ele pode vir quando ele quiser, né, então eu marquei umas coisas aqui que eu queria falar com vocês, e, bom, primeiramente que eu acho que tem gente aí achando que eu faço as coisas pro mal dos ídolos, mal das pessoas, eu desde o início falei que não é nada disso, eu tô aqui pra, primeiro alimentar o mercado do show business, né, alimentar, porque é o nosso mercado, é o mercado que a gente tá vivendo, é o mercado que a gente tá curtindo, é o mercado que a gente quer aproveitar, então assim, de forma alguma, eu tô fazendo pra prejudicar alguém, eu antecipo as coisas, antecipo porque eu sei que vocês têm dificuldade, vocês querem guardar dinheiro, vocês querem saber quando vem, né, então eu falo desde que possível, eu fico falando pra vocês quando o artista vem, tá, mas por que que o artista não falou nada, gente, é uma coisa muito burocrática, o artista falar, é, a produtora falar, a etiqueteira falar, tem coisas, não é assim, tem coisas burocráticas pra fazer, sabe, a etiqueteira não pode falar sem falar com a produtora e tal, então assim, não é assim, ah, se o Flash falou, o Harry Styles tem que falar no dia seguinte, não, necessariamente, tá, então assim, quando que isso vai ser anunciado, em algum momento, não sei o que isso vai ser anunciado, tá, eu tô explicando pra vocês, vim aqui pra explicar, é, até estranho, vocês podem achar, bom, um vídeo de esclarecimento, sim, um vídeo de esclarecimento, pra que não fique essa confusão toda que eu percebi que ficou, talvez até por culpa minha, se foi, desculpa, tá, é, outra coisa que eu também queria falar, tentar falar muita coisa, é, é, essa história do, da antecipação, é, tem também o lance do, do ingresso, vocês compraram o ingresso, né, é, mas, pô, eu comprei o ingresso, o que que eu vou fazer, bom, eu tinha falado, já fiz até uns dois vídeos aqui, que agora, aquela história do, da MP948, que permitia o não reembolso, ela virou lei, tá, então, no início, até, até, veja bem, no início da semana, o, 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 o Bolsonaro sancionou, virou lei, então, agora, o show adiado, cancelado, você não tem reembolso, agora é lei, você ganha um crédito, tá, e aí, me veio essa história, justamente, nessa mesma semana, do Harry Styles, então, você tem o ingresso, você fica com o ingresso, ou você segura o ingresso até ele vir, aguarda orientações, do que que, se vai valer pra um dia, se ele vier em 2027, não sei, ou então, você vai, em algum momento, trocar esse ingresso, quando isso for anunciado, lá na frente, você vai trocar esse ingresso, por algum crédito, algum outro show, ah, mas eu só quero ir no Harry, não quero vir outro, gente, é lei, que culpa tenho eu, é lei, então, assim, não tem nada a ver com isso, tá, e também não acho que tem que ficar aí, é, martelando o produtor, a etiqueteira, porque, assim, vem uma pandemia, tá, isso foi, foi solicitado, pra que não haja, pra que, pra que o mercado pudesse continuar funcionando, na verdade, e, gerou a lei, e aí, vocês têm, lá, eu não sei como eu poderia fazer, eu acho, por exemplo, o ingresso, que você comprou caro, pode dar direito, não a um ingresso, mas a um show, mas a dois, pagou um ingresso, pista premium do ingresso, num show internacional, vai ganhar, de repente, duas pistas premium, num show nacional, eu não sei como é que vai funcionar isso aí, eu só tô dando uma ideia, mas, assim, não adianta, gente, é lei, tá, então, não sou eu o culpado, não é o Harry culpado, nem as produtoras são culpadas, é, na verdade, elas, isso foi, assim, uma maneira de salvar todo mundo, todo mundo mesmo, tá, é, bom, é, eu queria, também, esclarecer que, nesse período de pandemia, nem sempre a gente tem notícias boas, tá, então, não é porque eu dei uma notícia que não é agradável para o fã, é que eu sou contra o fã, eu sou contra o artista, gente, não é nada disso, quem me conhece há muito tempo sabe que não, então, é, vamos, vamos ficar, assim, tentar ficar feliz dentro de uma situação, o cara não vem mais, até porque ele não tá com raiva do Brasil, sabe, ele tem uma tatuagem do Brasil, é, é, é acerto dele, assim, de repente é melhor não agora, vem lá pra frente, não sei, ele não vai remarcar, tá, é isso, não vai remarcar, quer dizer que, se você quer usar o termo cancelado, pode usar, eu posso até usar aqui, mas se ele vier daqui três anos, não vai dizer, ah, você disse que estava cancelado, é outra situação, tá bom, grande abraço, então, pra todo mundo.